Na zona de atomador, no lugar onde eu morava, nessa lida eu me criei, qualquer bagua eu montava, não enjeitava pagão, se o povo me provocava, nem se falava em arreio, arrancava o pleio e já rosetava. Na idade de 15 anos, eu pedi a dimissão, pro meu pai me dar licença, eu queria ser pião, ele foi e me respondeu, sem tirar os olhos do chão, se cair vai ficar feio, eu te prego o rei e dou uma lição. Reta é que nem facão, o povo se admira, dizem que eu tenho oração, você pode aprevenir quando eu cair, não sou marcião. Do estado do Paraná, eu a recebi um cartão, uma carta com urgência, me pedindo a decisão, eu a respondi pra trás, avisando o oceão, eu nunca fiz papo é feio, em todo rodeio, eu sou campeão. O coro que eu amancei, tinha nome de tesouro, pulava que nem um demônio, o rande fazendo coro, a fia do fazendeiro, se desmanchava no choro, quando o burro se entregou, tudo se acabou. Recibi meu gol Recibi meu gol